O que você amou, Jennifer? Deixa aí Como assim, gente? Hã? O nome dela não é Jennifer Deixa aí Como assim, gente? Hã? O nome dela não é Jennifer Hã? O nome dela é Jessica Jessica? Poxa, você levanta para falar comigo não é? Por que? O nome dela é Jessica Não, pô, mas eu estava conversando Eu estava conversando com ela, pô Comigo não? Sim, contigo Porque não era para eu chegar agora não é? Como assim? Tu não falasse nada que eu estava com ele? Você estava conversando com ele não? Eu estava conversando com ele não, nem sei o que Eu estava conversando, mas eu encontro hoje com ela, pô Ela disse que ia estar na praia Não, mas eu converso com ela pelo Tinder Acho que é outra pessoa, não está confundindo Hã? É outra pessoa, você está confundindo não? Não E você não vai atender agora? Não Usa assim, que ela conversa comigo Então prova que eu converso comigo Hã? Prova que eu converso comigo É para provar mesmo? É Tem certeza? Eu vou falar na frente Eu vou mostrar na frente dele Mostra Mostra, pode mostrar Aqui, olha Ela não é? Tu usa Tinder desde quando agora? Como assim? E por que teu nome é Jennifer e que o nome é Jessica? Mas essa foto é quem? Sou eu Então Mas existe fake, né? Ela é famosa, né? Tem fake dela Não, eu estou tentando entender como tem minha foto aí Não tem ideia de teu nome Jennifer e que você manda mais Jessica Não sei se você que a gente estava conversando Tu não estava conversando comigo? Eu estava assim Porque a gente estava se conhecendo Tudo mais Tudo isso que estava gostando de mim Tudo Tua foto está aí Ah, é ela E aí? E aí? Perguntou eu Eu estou perdida aqui no mesmo Sabe o que você fala? Aí eu te pedi teu WhatsApp Tu não Pessoalmente eu te dou Quer me dar agora? Ah, me dá É melhor Me dá Não, não, não Me dá aí Eu vou pegar É melhor Não, eu vou pegar É melhor Que eu explico depois a ela Porque tem o fake dela Diz aí Diz aí Diz aí Não, eu tenho um WhatsApp Como é? Não, para ele poder explicar Porque eu não sei Para explicar só E por que ele me explicar aqui agora? Porque eu já conversava com ela Ela não está entendendo não, hein? Então fica aí Vou dar um WhatsApp ali Meu Deus Luan, vem cá Por que tu falou isso? Não sou eu não, pô Pô, na verdade Chama ele Como é o nome dele? Luan Luan? Chama ele, chama ele Chama ele Vem cá Liga pra ele A gente está gravando uma pegadinha, pô A gente está gravando uma pegadinha, pô Vem cá, vem cá Liga pra ele Que eu estou gravando uma pegadinha, pô Chama ele E por que tu não falou? Chama ele Luan Ele está indo embora, pô Vamos lá atrás dele, então Não te explica logo Não, vai sobrar pra cima dele Não liga pra ele, pô Eu estou gravando uma pegadinha, tá ligado? Só que, tipo Como é que tu está com o cara aqui Se ele não confia, tô? Tipo, é uma pegadinha, tá ligado? O nome dela é Jennifer Aí, tipo, essa era a pegadinha, entendeu? Que eu ia ter que treinar no Tinder e tal Mas eu não sabia que ia dar nisso Sim, mas... Vai assim, não Me dá teu WhatsApp aí Diz aí E agora que ele foi embora? E agora eu vou saber Procura E tu vai atrás dele ainda Ele nem confia em tu Eu vim com ele, né? Desafio Chegar no aeroporto Vestido de piloto E com uma cerveja na mão Gente, eu vi Várias ideias dessa Vocês mandando pra mim Nos vídeos Como essa aqui Que foi a mesma Se veste de piloto E vai para o aeroporto Com uma latinha de cerveja na mão E fala Que vai ser piloto Do avião Que vai sair Mais outra aqui Mesma coisa Desafio Chegar no aeroporto Vestido de piloto Com uma cerveja na mão Como muita gente Estava pedindo Esse desafio Eu vim trazer aqui Vejam aí Como é que ficou Onde é que fica Portão Sul Área Sul Embarque Sul Embarque Sul Embarque Sul Eu tenho um voo agora Sabe o que é o voo Que vai sair agora? Esse é o meu? Qual é o voo? Aqui não precisa De barco metro não, né? Estava sempre a barulha Hoje é 15,55 15,55? É 15,55 Certo É o 9 É o 9 É o 9 9 É esse? 9 Eu vou saber como Como funcionaram Isso ali Isso é o meu filho Certo? Eu pensei que estava Perdido aqui Porque eles foram Logo na minha frente Porque eu fui no banheiro Ali Viu? Obrigado, viu? Como você já fez a do tênis na loja Faz o da joia agora Onde você entra na loja E bota uma no pescoço E corre Dando a entender Que você vai fugir Mas é pra ir se ver em um espelho Pra ver a reação do atendente E aí, professor? E aí? Só tem essas aqui Essas Joias, é? Só essas aqui, pô Essas mais grossas aqui, ó Quanto é? Essa aqui tá R$350 R$350 Isso tudo? Tem uma mais cara que isso, não? Só gosta de coisa cara, tá ligado? Essa aqui é travejada Olha aqui, vende brinde R$1500 Vende brinde, não? Não, não tem como, né, patrão O valor desse não vende brinde Uma cola desse aqui? Deixa eu botar aqui Como é que abre aqui, né? Deixa eu botar aqui Posso te ajudar, você? Pô, moço Fica na droga Fica numa olhadinha aqui, só Tira aqui pra mim Acho que eu vou levar essa Como que tu quer fazer? Do cartel no dinheiro? Não, só compra tudo da vista A vista? A vista O tamanho é onde, hein? Hã? Onde você tava indo? Eu vou me ver no espelho aqui, pô O que foi? Anda tranquilo pra mim Pra ficar à vontade Não, mas por que tu me pegasse assim? Não, desculpa, gente Eu vou comprar Você saiu correndo desesperado, pô? Não, mas não entendi Por que eu não me pegasse assim Desce uma tapa aqui nas minhas costas Saiu desesperado? Não, pô, só fui provar ali Não, não Vai, ele quer levar como você quer Não, tira aí, tira aí Só fui provar ali, pô Aqui não tem espelho perto Mas desistiu Me desce uma tapa aqui Não, não, me desce uma tapa aqui Tá de boa, valeu Complicado, né? É, tudo Fala que vai provar Sai boa, né, moço? Boa lá, boa Irmão, você tem calça por 40 aí? 45 45 Vou pegar pra você Beleza, gente Beleza, gente Duvido Gerson ir em um supermercado E gemer no ouvido de pessoas distraídas E ficar olhando pra elas Não, 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 não Que coisa é essa, meu irmão? Oxi Viaja essa aí, chega aqui e faz isso aí Teia do cara, hein? Ai... Não sei o que é. Olha isso, menino. Obrigado, ele é o famoso papel dele. Diga. Oi. Vai, menina. Fica neta. Quero do que, hein? Puxa, é fresca, menino. Puxa, tá me tirando, é? Puxa, vai lá, vai lá, velho. Puxa, beijei mesmo no ouvido do cara. Vai, vai lá, velho. Puxa, é fresca. Vai, 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 vai. Me questiona. Que porra é essa? Puxa, peixe, é fresca. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Chegou? Vem cájou. Né? Vem cájou. Tu é quem mano? Tu tá ficando doido? É o fresca hein? É que eu sou. Eu já tentei. Eu nunca me conheci O que é isso? 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 de novo, né? Vai que a gente dá sorte. Vai que, né? Vamos lá, vermelho, vamos lá, vermelho, vamos lá, vermelho. Isso! Mais quatro zão pra conta do moleque. Vamos voltar nessa crash aqui. Vamos botar aqui, então. Eu acho que vai crash abaixo pelo histórico. Então vamos deixar até 1.5. Ó, retirei. Ganhei aqui, ó, 795. Então de pouquinho em pouquinho que a gente vai juntando e vai dando bom, né? Essa ia dar bom, hein? E olha que eu só custei 100. Era pra eu ter botado logo 1.000. Nossa, essa deu bom, hein? Essa deu bom, hein? Vamos botar logo 3.000. Vou fazer uma estratégia aqui. Vou botar 3.000, mas vou tirar bem baixo. Porque eu acho que ele vai crashar abaixo. Então... Vamos ver. Vou tirar no 1.5. Nossa! Crashou no 1.49. Vamos tirar aqui baixinho, senão pra gente não... Nossa Senhora, hein? Vou botar logo o 5.000. E de pouquinho em pouquinho, mulher que vai... Já vou tirar. Nossa! Ganhei 10.600. Numa jogada só. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Vamos mais um aqui da Crash. Vamos ver se a gente consegue dar bom de novo. Só que eu vou tirar muito baixo, tá? Porque eu acho que vai crashar muito baixo. Então a gente tem que ir com calma, com cuidado. Ó. Retirei, ganhei 6.000. Ó. Tá vendo? Ganhei 6.300. E consegui retirar antes e ganhei. Vamos mais um aqui. Retirei de novo, hein? Ganhei mais 7.000. Nossa! Tá muito bom, mulher. Nossa! O moleque tá insano, hein? Gente, como vocês viram aí meu valor inicial... Vamos fechar essa conta com 20 na conta. Tá em 19.991. 921, quer dizer. 19.921. Vamos apostar 200 aqui. Vamos apostar 1.000. Só pra ver no que dá. Nossa! Vou apostar 2 dessa vez. Vamos ver quanto é que a gente vai retirar. Eu queria retirar pelo menos Vamos deixar pelo menos até chegar nos 3.000. Ó! Ganhei 3.200. Então... Gente, vocês viram aí no início. Ó, trechou muito baixo. É... Meu valor inicial acho que foi de 5.000 e pouco. Vou deixar aí na tela pra vocês. E meu valor aqui final tá de 20.121. Tá? Gente, a melhor notícia é que se vocês virem aqui, ó... No primeiro link da descrição, se você fizer o cadastro por esse link, vocês ganham até 2.500 reais de bônus dependendo do valor que você colocar lá dentro. Por exemplo, se você colocar 40, você ganha mais 40. Se você colocar 60, você ganha mais 60. E mais 100 rodadas grátis no modo Crash. Ó, e pra você depositar é bem simples. Depois que você fizer seu cadastro, você vem aqui, ó... Nesse botão vermelho de depositar. Vai ter as opções aqui, ó... Que é o Pix, como eu falei pra vocês, que é a nova forma de pagamento que cai na hora. É... Tem também o boleto rápido, transferência bancária, boleto, lotérica... Enfim... Bom, então é isso. Essa é a Blaze, tá? Se você gostou, vem aqui, ó... Primeiro link na descrição. Vai lá, se cadastra e boa sorte, tá bom? Tamo junto. Deixa o like e anote. Até o próximo vídeo.